Tudo bom, continuando a game play do Elder Ring, de onde paramos, e continuando a exploração no Monte Geomir vamos explorar outra região, pegar os itens, e talvez nesse vídeo avance para a mansão vulcânica está chegando o momento de começar a explorar a área, temos um inimigo para enfrentar, olha ele lá em cima, já pulo não é marcado como boss, mais é um boss é bom ir para cima com tudo, ai derruba ele logo, pega no critico, e mata de uma vez, se não dá B.O, bicho é chato temos essa arma aqui, nessa localização, e vamos subir a escada agora eu vi um coisa claro lá em cima, eu vi, essas marionetes chatas ai, tem que tomar cuidado Lírio, vamos para o outro lado olha a armadilha, uma dessas que se lasca, e rapaz pronto resolvido, vamos pegar tudo, e subir mais uma escada, e subimos para caramba tem item ali, tem uma escada também, talvez eu desço depois ele tem alguns itens para vender, livro de receita, as peças de armadura vou comprar todas né, é o padrão já sempre pego sempre pego uma de cada, para ter tudo, até o final da game play, comprei uma chave de espada, vai que falta uma hora uma hora, não sei, e o set ali parece ser interessante, deixa eu ver como ele fica aqui é uma capa preta, legal e agora qual que era a luva, acho que é mais para cima, a calça ferro de vez então, se ela tiver nome beleza, se não tiver lasco a calça ferro de vez então, se ela tiver nome beleza, se não tiver lasco mas não era essa também, aqui beleza, legal, eu curti, pretão, vamos assim agora, tem uma escada ali, temos mais essa exploração aqui vamos descer com calma, pegar o item ali, tem uma escada aqui também, já sobe, danada o porra, a marionete aqui, caramba nem vi vamos subir mais marionete e duas para atacar fogo, que maravilha aqui temos que tomar cuidado, por que a exploração é bem grande, até chegar na graça, quase que fui para baixo até chegar na graça, leva um tempo, é bom tomar muito cuidado, por que nesse meio do caminho, dá para morrer também cheio de cavaleiro morto ai tem um vivo no meio, já levanto ali está vindo para cima, tem que matar, usa magia de loucura deu bom, ouvi barulho, está vindo outro, rapaz deu bom, só ouvi barulho em cima, tem mais cavaleiro, pessoal daqui está tudo com loucura, entendi ah, tem gente lá para cima, agora está explicado, vamos ver o que temos aqui araca, eu errei porra agora parece que acabou, a escada ia dar aqui, entendi, a outra pegar isso aqui, ali tem uma ponte, a graça está lá, vamos descer então liberar a graça, por precaução lá vamos voltar pela ponte, por que tem uma caverna lá, para explorar tomei cego, pera ai, cadê a entrada da caverna, sei que ela é por aqui, nossa estava na minha frente ligar a lanterna, quase tomei em, caverna dos semi humanos, liberar a graça, e vamos fazer a exploração aqui também cheio de inimigos na frente, matar todo mundo logo tem um caminho para cá e para cá também, e agora, vou pela direita primeiro mais um item, esse aqui é o que, nos ajuda, se vamos pelo outro, esses inimigos, ia pular junto com o grandão entendi, entendi, aqui vamos dizer, que pegamos eles pelas costas, ou de surpresa opa, a marreta aqui no canto em, deu para ver essa, tem 2 grandão, eles primeiro e acho que foi todo mundo escudo de cobra agora é eliminar esse grandão ai ai caramba, então toma bicho chato dos inferno, aqui já é o chefe mais quando erra também, vou te falar é de ferrar beleza só enfrentar o chefe nos preparar é outra rainha semi-humana, Margos toma um dano em já era é isso ai, recebemos o canhão, mais uma arma também, aqui encerramos a exploração e talvez vá direto, para a mansão vulcânica daqui, que dá para teleportar cadê a graça, é essa aqui olha bom, primeira coisa que vou fazer, é enfrentar um inimigo aqui em cima, de invasão depois volto para graça, e converso com a mulher, para receber a chave, e ter acesso aos quartos ai converso com todo mundo, que vai estar aqui na mansão, depois exploro ela no próximo vídeo aparece ai filhão pronto, ai, ai tomei, carai olha o dano do bagulho pronto, resolvido o problema, recebemos essa arma, bem louca também, vamos voltar para graça vamos conversar com a mulher aqui do lado agora, só vamos iniciar a missão dela eu vou começar a fazer, então vamos lá, vamos lá eu vou começar a fazer, então 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 Letra, ou seja fulgada por os ramblamentos dos dedos dos dedos. Vámonos com nós, contra a árbitra. Interessante. Sua decisão é mais bem-vindo. Agora você pertence à a família Volcano Manor. A sala de desenho está lá embaixo da sala. Faça-se confortável, mas tenha certeza de que ganha o seu destino. recebemos a chave, vamos abrindo, o que dá, no momento, quarto de hóspede tem uma passagem secreta, depois é ali que vamos explorar a mansão, aqui está bloqueado não tem nada aqui, se não me engano essas duas portas, vão dar no mesmo lugar aqui tem a Ria, cavaleiro, e o Dialus, também está aqui aqui em cima da mesa, temos este item, e do lado a carta da missão da mulher, ela vai nos dar uma localização de caçada onde precisamos enfrentar um inimigo, isso vai estar marcado no mapa também, só que não vou fazer agora acho que está ali em grave, é isso ai, depois vamos fazer isso ai, vou conversar com todo mundo primeiro a senhora, bravo tarnished, como um scout, eu estou feliz de ver você novamente aqui em Volcano Manor sob a senhora Tanith, que você pudesse ver o caminho de valor você, o que é que você está fazendo aqui? a Volcano Manor é um pite de recusantes que se espelham em graça e procuram nosso próprio tipo Eu espero que você entende o peso das minhas palavras. Bem, assim que você entende o que você está dizendo. Eu pensei que você era tarnado, breda de virtude. Talvez a jogar essa parte te levou a suas dúvidas, eu pergunto. Mas veja que o caminho que você passe é blasfêmia, e leva apenas a uma morte miserável. Antes de você considerar procurar qualquer tipo de seu próprio tipo, pense sobre isso. Ah... Oh, eu... É você, não é? Bem, bom ver você de novo. Então você também foi convidado, eu entendi. Então nós somos comandos-in-armes, então. Você assiste a minha frente, e eu assisti a sua. Sim? Eu... Eu... Eu posso dizer... Você está perguntando sobre Lanyer. Bem, você vê... Depois de muito debate interno, eu comei a perceber... Revenção não é a resposta. De acordo com a senhora Tanith... Eu tenho o tipo de campeões. E campeões... Ironicamente como é, são muitas vezes forcados a camada de caminho. Isso me enfriou como um chão do azul. Que meus próprios pensamentos eram simples... Naividade. Claro que meu coração se sentiu por Lanyer. Esse incêndio desculpado foi uma espécie de tristeza. Mas a acima da dor e desculpa causada... Não vai me tornar um campeão, vai? Lanyer sabe isso, eu tenho certeza. Lanyer tem um caminho difícil para nós ambos. Mas isso é verdadeiro de qualquer caminho... Trod de campeões. Beleza pessoal... então encerramos os diálogos com todo mundo, depois isso vai ser alterado, quando completarmos o primeiro objetivo da missão da mulher se gostou deixa o like e se inscreva no canal, valeu